Oi, eu sou o Goku. Bom, bom dia. Quem pegou a referência já sabe. É, deixa eu tirar o som das coisas aqui, tirar o som aqui, senão vai dar problema. Ah, pronto, tirei. Ótimo, galera, bom dia pra quem tá aí com a gente, bom dia. Bom dia. Vamos aí. Bom dia. Vamos pra cima, vamos continuar o que nós começamos semana passada, deixa o povo chegar aí. E, Camila Moreira agora pode participar dessa reunião. Então, entra aí. Bom dia. Bom dia, Camila Moreira. Bom dia, cara. Bom dia, gente. Tudo bem por aí? Tudo certo, graças a Deus. Ah, beleza. Tamo aí na atividade. Bom, vamos ganhar tempo? Vamos. Ô, pastor, ora pra gente, vamos orar. Amém. Paizinho querido, paizinho amado, graças eu te dou, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor me concede, por esse dia de vida que o Senhor concede a cada um aqui presente, Senhor, e por esse dia de vida que o Senhor concede àqueles que não puderam estar aqui, seja por qualquer motivo, mas, mesmo não estando presente, jamais estão afastados da sua graça, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. É motivo de grande alegria assentar-se ao redor da Tua Palavra e meditar nela, Senhor. Paizinho querido, paizinho amado, nós te pedimos para que o Senhor envie o Seu Santo Espírito, Pai, para poder descobrir, Senhor, tirar o véu, Senhor, e revelar a nós, Pai, o conhecimento, Pai, o aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Pai, que tudo que seja dito aqui, Pai, seja guiado e direcionado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, é isso que nós te pedimos, é isso que nós desejamos, no nome poderoso de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, amém, amém. Bom, primeiro eu preciso desacelerar aqui o processo, porque eu já fiz um monte de coisa hoje, e é muito botão para apertar, e muita gente para falar, então eu estou meio acelerado, então vamos desacelerar um pouco. Começando, agradecendo a todo mundo que esteve lá conosco ontem, para tomar um milhão de sopas que apareceram. Eu até perdi as contas do que tinha lá, vamos ver se consigo lembrar, pela ordem ali. Tinha, já não sei, não vai ser pela ordem. Apareceu canja, apareceu mandioquinha com carne seca, tinha macarrão com legumes, tinha ervilha com bacon, tinha caldo verde, e tinha mais uma que eu não lembro, alguma coisa com legumes, não sei o que que era. E também junto tinha, para colocar dentro, tinha bacon, tinha calabresa, tinha queijo ralado, isso, depois apareceu uns croutons lá, não sei de onde apareceu. Para a sobremesa, tinha um bolo com cobertura de doce de leite, o bolo estava bem gostoso, tinha um pudim, estava delicioso também, e tinha um outro pudim, uns potinhos, estava muito bom também. Tudo isso com coca-cola, tudo vai bem com coca-cola, poxa, tudo vai bem com coca-cola. Tinha um suco de laranja lá também, água para quem quisesse, se bem que não vi ninguém tomando água, mas enfim. Mais as crianças correndo, graças a Deus, mais o neto da Dona Helena não querendo ir embora, graças a Deus, fez um show para ir embora, porque não queria ir embora. Então, e acho que tudo correu razoavelmente bem. Então, razoavelmente, tudo correu muito bem. Então, aos que estiveram conosco, Deus abençoe. E aos que não puderam, não se preocupe, haverá mais. Haverá outras oportunidades. Está certa, professor de português? Haverá não dá para conjugar no plural, né? Não existe haverão, acho que é haverá. Haverá outras oportunidades. Então, estamos aí. Então, se preparem para os próximos dias de cumilança. Crente que se reúne é para comer. Já dizia um pastor meu, um pastor que eu tive, que ele falava aqui assim, que crente não bebe, mas come. Então, bora lá. A comida é um momento de comunhão muito precioso, que a igreja não pode negligenciá-la. Mas tudo bem. Tudo isso só para desacelerar um pouco o meu coração aqui. Para a gente continuar conversando. Nós falamos na semana passada. Que é na 1. Na 1, na 2, na 3, na 4. Na 1, um profeta menor. Esposa, minha assistente, por favor. Repita. Fala aí com a gente. Por que é profeta menor mesmo? Ou por que essa diferença de profeta menor e maior? Na verdade, eu acho que a quantidade, ou é o tamanho do livro, ou a quantidade de profecias, algo assim, não de menor relevância, ou maior relevância. Porque todo profeta tem a sua relevância. Enfim, mas... Tudo é canônico, né? Tudo. Eu pensei que tinha a ver com estatura. Pode ser também. Pode ser, pode ser. Na 1, é para mim. Na 1, na 2. É, para o Na 1zinho, Na 1zinho. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, assim, um erro que a gente costuma cometer é achar que, por exemplo, o livro de Na 1 é menos santo e menos canônico que Mateus, por exemplo. A Bíblia é uma só. E por ser uma Bíblia só, por ser tudo palavra de Deus, nós temos que tratar todos com relevância que lhes são devidos, ou que lhes é devida. Bom, mas basicamente é isso, de fato. O profeta menor ou maior tem a ver com a quantidade, com o tamanho do livro, com o que nós conhecemos sobre o profeta. Ou não, no caso de Na 1, o que nós sabemos dele é o que está ali, só. Diferente, por exemplo, de Daniel, que a gente sabe bastante coisa, né? Diferente de Isaías, que, poxa, Isaías, você dá para falar várias coisas sobre ele. Então, é basicamente isso. O profeta menor ou maior tem a ver com a quantidade de informação que nós temos ou a quantidade de informação que eles deixaram para nós. Certo? Então, esquece essa questão de relevância. Então, excelente. Na 1, por conta disso, é um profeta menor. Vamos recapitular um pouco de semana passada? Na 1, quer dizer consolo ou compaixão. E Na 1, 1, 1, ele de cara, para não precisar ficar discutindo do que se trata, em Na 1, 1, 1, ele fala do que ele quis dizer. O esposo, o seu livro está aberto aí, fácil? Sim. Na 1, 1, 1, pode ler. Na 1, que vivia em Eucos, recebeu, numa visão, essa mensagem acerca de Nínive. Boa! Ele recebeu uma mensagem. Está com uma visão acerca de Nínive, assim? Está no seu? No meu está isso. Na 1, que é na NVT, está dizendo, recebeu... Na 1, 1, 1, 1, diz assim. Na 1, que vivia em Eucos, recebeu, numa visão, essa mensagem acerca de Nínive. Está vendo? Já deu uma piorada. Eu gosto muito dessa tradução NBT, mas aqui ela me... Pastor, você tem a fácil autorizada aí? Eu estou abrindo, eu estou abrindo aqui. Abre a atualizada, vamos esperar. Vamos sem pressa. Porque a NBT omitiu informações para a gente. Ok. Você vai querer ir na revista atualizada, não é? Isso. Na 1, 1, 1. Obrigado, André. Ah, já. Na 1. Primeiro desafio de hoje é todo mundo falar na 1, 1, 1. Na 1. Aqui, na 1, 1, 1. Aê. Sentença... Ah, o André projetou, né? Sentença contra Nínive. Livro da visão de Na 1, o Eucosita. Então, não é a cerca de Nínive, como a NBT disse. Ou seja, é uma sentença contra Nínive. A revista atualizada já nos ajuda nisso. Então, Na 1 recebe uma visão de Deus com relação a uma sentença contra Nínive. Na 1 está ali... Pode falar, esposa. Vou falar rapidinho. Mas, ó, na NBT, pelo menos aqui na minha Bíblia, em seguida, o título do versículo 2 diz assim, A Ira do Senhor contra Nínive. Ah, beleza. Mas título vem colocado depois, né? Foi colocado depois. É só para ajudar a gente a entender. Mas diz aí. Isso que é muito bom. Nós temos algumas versões. Aliás, eu aprendi um método de... Um método simples da tal da exegese. Não precisa ligar muito com isso, não. É de você pegar várias versões diferentes da Bíblia e compará-las. Aí você consegue ter um mini estudo ali que vai te ajudar bastante. Mas segue. Isso é bobageira nossa aqui. Então, vamos lá. Na 1 está mais ou menos 120 anos, 100 a 120 anos, depois de Jonas. E sim, não é a mesma Nínive. Então, uma vez Jonas foi pregar o arrependimento para Nínive. E os ninivitas, 120 mil ninividas se arrependeram. Aliás, não há pregação na Bíblia. Não há sermão na Bíblia onde relata-se mais conversões do que a pregação de Jonas. Essa é a prova que, de fato, é o Espírito Santo que convence. Porque Jonas... Eu tenho certeza. Jonas se arrependeu, tudo aquilo. Mas o sentimento dele quando estava pregando, se dependesse dele, todo mundo ali era condenado naquele momento. E isso, claro, depois, inclusive. Então, de fato, é Deus operando, é o Espírito Santo. Nem João, nem Pedro, nem o próprio Cristo, em uma pregação, foram convertidos tantas pessoas quanto a pregação de Jonas ali, aos ninivitas. 120 mil pessoas se converteram naquela cidade. Isso retardou a condenação de Nínive. Mas foi a conversa para o final. É a mesma Nínive que agora Naum chega não mais com pregação de arrependimento, mas com uma pregação de sentença. Então, se Jonas lá atrás pregou arrependimento, agora Naum fala, deu por hoje, como dizia a menininha, e agora é uma sentença contra vocês. Pode falar, pastor. E só puxando a ideia do que a gente estava falando lá de profeta maior e menor, Jonas é tido como menor, né? Exato. E converteu 120 mil. 120 mil. 120 mil. É por isso que, para mim, a pregação, de fato, é tudo sobre Deus. Porque se fosse pelas pessoas, a gente estava perdido. Esbarrou? E, para a gente não... Nesse momento, por que que Naum foi pregar agora o juízo contra a Nínive? Porque, assim, como estava o período antes disso? Então, Jonas pregou arrependimento aos Nívitas, os Nívitas se arrependeram. Mas, o povo de Israel indo ladeira abaixo, vamos lá, 2ª reis agora, capítulo 17, a partir do versículo 7. Sem pressa, eu vou ler calmamente para não precisar conversar muito sobre isso. Como que estava, quando Naum pregou a sentença para os Nívitas, o passo antes disso, como que Israel estava? Qual que era o status moral e o afastamento de Deus que estava diante de Deus, né? O povo de Israel diante de Deus. 2ª reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Um segundo, sua ligação muito importante para nós. Obrigado. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, e os livrados do poder do faró, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram, em segredo, muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde a menor poço de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e posses de acerá no alto de todo o monte, debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para divertirem Israel e Judá com esta mensagem. Afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito, com seus antepassados, desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Isso aqui é legal. Adoraram ídolos inúteis de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Tem um estudo que fala assim que você é o que você adora. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram dois bezerros de metal. Ergueram o poste de Acerá e adoraram o Baal e todos os astros do céu. Aqui deve talvez seja o ápice da decadência de Israel. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiam as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Beleza? Até o 20, André. Obrigado. Essa era a situação que Israel estava. Nesse momento aqui, Israel se divide entre povo de norte, povo do sul, Judá e Israel, e Deus os entrega, de fato, aos seus inimigos. O primeiro deles ali é a Síria, que é a sua capital, Elínive, onde nós estamos aqui agora. A Síria, inclusive, assumiu o poder com uma violência nunca antes vista. É por isso, esse é um dos motivos, por exemplo, que lá atrás, Jonas não queria nada com os ninivitas. Porque o povo de Nínive, o povo assírio, ele, de fato, era considerado um povo sádico, sanguinolento, violento. Tanto é que Deus usou este povo para castigar Israel. Isso o próprio Naum diz aqui no texto que nós vamos ler. Então, Israel estava desse jeito, Deus, o texto diz, né? Os expulsou da sua presença e entregou aos seus inimigos, que o primeiro deles é os assírios. Pela ordem da lógica aqui, vamos lá. Primeiro os assírios, depois os babilônios, depois os medo-persas, depois os gregos, depois Roma, aí vem Jesus, aí a história continua. A história continua. O primeiro deles, desses maiores todos, assim, foi os assírios. E foi justamente na mão desse, desse sanguinolento, dessa violência que Deus entrega ao povo de Israel. Bom, ainda que o texto diz que o povo de Israel é afastado da presença de Deus, sobra a pena a Judá. Quando ele, o texto diz que sobra a Judá, dá a impressão que em Judá, poxa, então em Judá o povo está fazendo as coisas certinhas. Mas logo em seguida o texto fala, mesmo Judá, blá, 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 blá. Entretanto, existe uma promessa que Deus faz com sua palavra, que da linhagem de Judá viria o Messias. Então, ele preserva a Judá. Agora, Isaías 37 fala sobre isso. Os assírios subjulgaram o povo de Israel, o reino do norte. E tentou fazer a mesma coisa com Judá. Só que o anjo do Senhor não deixou que Judá fosse subjulgado pelos assírios. Isaías 37. Vocês desacostumaram a usar a Bíblia também? Eu não desacostumei não, mas... Confesso aqui. Poxa. Eu desacostumei não, já achei. Está aqui, ó. Ah, mas eu não sei onde é que está. Então, ó... O capítulo 21 tem um título aqui dizendo, Isaías prediza o livramento de Judá. Deve ser por aí. Ah, deve ser por aí, é. Você quer ler. É. É isso mesmo, ó. Pode ser? Esse 33 aqui fala um pouco. Acho que é isso. É quase isso. Mas é por aí. O capítulo 37 vai dizer que os assírios tentaram invadir Judá e o Senhor não deixou. O Senhor não deixou. É esse texto que o André está projetando aí. Mas todo o 37 fala sobre isso. Ele fala que o anjo do Senhor não deixou. Entretanto, não quer dizer que os assírios se deram por vencidos e não continuaram tentando. Então, todo a Judá, o Reino do Sul, né? O povo do Sul, Judá, e os vizinhos ali da região temiam muito a Síria. E ansiavam e esperançoso pelo dia em que a Síria seria... cairia. Poxa, aí... Por isso que a mensagem de Naum chega como consolo para o povo de Judá. E não só para o povo de Judá, né? Aliás, é porque os outros não reconheciam Deus como Deus, mas... Então, como que uma mensagem tão dura como a de Naum pode ser tratada como consolo? Por causa disso, porque é o consolo do povo de Judá. E o livro de Naum a gente pode dividir de algumas formas. Tem duas formas aqui que eu acho mais interessantes. A primeira delas é o capítulo 1, que fala sobre o decreto, de fato, do que vai acontecer. O 2 sobre... como é que é? Decreto... Eu não vou lembrar, mas enfim. E só que o que eu mais gosto é o que eu vou tratar com vocês aqui agora. O primeiro capítulo fala sobre Deus. Sobre o Deus. O segundo vai falar sobre a queda de Nínive. E o terceiro sobre a queda da Síria. Então, primeiro ele identifica quem foi que trouxe a sentença. Como vai ser? E o que aconteceu? E quem é esse Deus que trouxe esta visão? Depois ele fala como a Síria... como a Nínive vai cair. E ele expande essa visão agora como a Síria vai cair. Então, se você tiver munido de um papel e uma caneta, ou um celular, alguma coisa aí. Nós vamos ler o Naum 1. Vamos entrar no livro de Naum. Naum 1 até o versículo 8, mais ou menos. A ideia aqui é a seguinte. Tentem identificar e escrever o que o texto fala sobre Deus. Como ele é? Quem ele é? O que ele faz? Adjetivo sobre Deus. Nesse primeiro capítulo de Naum. Naum 1, capítulo 1. Certo? Não é para falar sobre... Nesse momento, não é para vocês anotarem sobre Naum, sobre Nínive. É sobre Deus. O que o texto fala sobre Deus. Quem ele é, o que ele faz. Adjetivos e características sobre Deus. Vamos lá. Naum, que vivia em Iocó, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos os que a ele se opõem e reserva a sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade as nuvens são poeira debaixo dos seus pés. A sua ordem, os oceanos cercam e os desaparecem, os pastos verdejantes de Bazan e do Carmelo se esvaem e os bosques do Líbaro murcham. Em sua presença, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir a sua indignação? Quem pode sobreviver a sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes exalem em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Mas arrasará seus inimigos como uma tremenda inundação, perseguirá seus adversários e escuridão adentro. Respira. Fomos até o oito. Vamos para a segunda parte. Pode continuar, né? Nove. Por que vocês tramam contra o Senhor? Ele os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. Seus inimigos, emaranhados como espinheiros e cambaleantes como bêbados, serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama o mal contra o Senhor? Assim diz o Senhor, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu o castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço e arrancarei as correntes de sua opressão. E assim diz o Senhor acerca dos assírios, vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos dos tempos e seus deuses. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. Vejam o mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias. Ele traz uma mensagem de paz. Celebrem suas festas, ó habitantes de Judá, e cumpram seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra. Serão completamente destruídos. Beleza, 1 a 15. Conseguiu, esposa, achar alguns características que obedeus aqui? Ô Bruno, antes de mais nada, só uma coisa que me chamou a atenção. Eu estava aqui pelo notebook, né? Aí eu coloquei as versões comparadas, né? Tanto a RA quanto a NVT. Ótimo, ótimo. Diga aí. A NVT, ele descreve esse trecho como se fosse um poema. Como se fosse um acróstico. Como se literalmente fosse um poema. A RA não coloca como um poema. Coloca como um texto corrido. Isso, trocando em miúdos, né? Isso influencia muito na leitura. Porque aí ele vem dar aquela ênfase grande nos atributos, principalmente, né? Sim. Quando coloca no poema. Eu diria que pelo texto, a NVT, ela já passa essa ideia logo de cara. A RA não passa. Poxa, eu não fiquei muito seguro para falar isso, porque assim, de fato, eu encontrei alguém que dizia que o texto de Naum era dividido em três poemas. É, então. Três poemas. E você tem razão. Acho que fica mais legal de ver, mais fácil de entender. A NVT já te joga isso logo de cara. Porque, assim, até quando você estava falando de exegese, né? De a gente fazer essa questão, né? A gente presta atenção nisso. Ah, isso aqui se trata de um poema. Então, às vezes, ele pode usar no superlativo e tal. A NVT já joga isso logo de cara. De cara, né? A RA não. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Só isso, só isso. Não, tá ótimo. Bom, deu para conversar aqui. Esposa, consegue me dizer aí uma coisa sobre Deus no texto? Uma coisa. Vamos devagar. Uma coisa. A Nilane, você achou alguma coisa? Não sei se a Carmela está aí. Versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso. Zeloso. Peraí, vamos lá. Eu vou rabiscando os meus aqui para ver se a gente pensou igual. Zeloso. Esse é um termo só de Naum. Sabe dizer? É novidade para a gente que Deus é um Deus zeloso? Não é, né? Lá no Êxodo a gente vai falar isso. Aliás, nos seus, nos 10 mandamentos está claro lá que Ele é um Deus zeloso e não divide sua glória com ninguém ou algo assim. Mais alguma coisa, esposa? Agora pede para o povo ir falando. Anotei. A Nilay, anotei alguma coisa? Não, se eu for falar, ele acabou. Vai, o povo vai falando. Eu, sim, anotei que Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que se vinga, Ele é lento para se irar, Ele é poderoso, Ele é Senhor que ordena, Ele é bom, é forte e é presente. Foram essas que eu consegui pegar durante a leitura. Não, não, perfeito. Porque, assim, lembra daquela música do Titãs, que ele fala sobre várias doenças? A música é... É tudo um monte de doença, mas tem algumas coisas ali, alguns adjetivos que parecem que estão meio fora do que o autor está querendo dizer. Foi um exercício bem legal. Eu acho que na época, eu identifiquei assim que são várias doenças, ele menciona várias doenças do corpo e em algum momento ele fala sobre sentimentos ruins. Então, de fato, são palavras que estavam meio desconexas ali. E aqui, esse monte de coisa que a Inácio falou... Ô, Nil, fala de novo. Ó, você falou zeloso, vingador, lento para se irar. Depois? Poderoso. 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 Ele é senhor, que ele ordena. Ele é bom, é forte, é presente. Beleza. Beleza. Alguém anotou mais alguma coisa? Eu só acrescentaria um, que é o justo. Justo. Boa. E antes de tudo que a Nelaine falou aí, o justo, que eu coloquei a mais, que eu vi. Eu colocaria... Ah, eu coloquei só os bons, só os adjetivos bons. Você colocou só o bom, excelente isso, cara. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu coloquei os que já repetiram aí. Zeloso, bom, forte, poderoso. Excelente. É, eu coloquei mais um. Eu coloquei um a mais aí do que vocês falaram. Olha como isso é muito bom. Qual a esposa, perdão? Refúgio. 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 E eu também tinha colocado o justo, porque a ira dele, a justiça, é uma... Isso que a Camila falou, que anotou só os bons, já é um sintoma de que a gente está relativamente no caminho certo, porque a gente não precisa entrar nesse assunto aqui, porque a gente não tem esse problema. Que alguns vão dizer que o Deus do Antigo Testamento é um, ou o Deus do Novo Testamento é outro. Ou dizer que Deus do Antigo Testamento agia de uma forma, do novo é outro, é o mesmo Deus. Tudo que é mal, vingativo, guerreiro, está no Antigo Testamento, e tudo que é bom está no Novo Testamento. Então, quando a gente está lendo o Antigo Testamento e identifica... Eu estou com medo de falar atributos para não misturar uma outra coisa, mas tudo bem. atributos bons de Deus no Antigo Testamento, poxa, isso quer dizer de fato que a gente entende Deus como Deus da história, do cosmos, do universo, sendo um Deus só. Oi, Camila. Eu mudei de voz, mas... Acabou de acordar, Camila. É, eu pegar a garganta aqui. Larga o cigarro, diga. Mal são os homens que sacrificavam seus próprios filhos, né? Pois é, exatamente. Mal são os homens que sacrificavam seus próprios filhos. Beleza. Bom, como que o mesmo texto, como que o mesmo texto, a mesma sentença de condenação para Nínive, a este povo que maltratou tanto o povo de Israel, maltratou no sentido de, castigou, orquestrado por Deus, porque foi Deus que disse isso, o texto vai dizer, ó povo, eu os castiguei, mas não os castigarei mais. Foi Deus que fez isso. Como é que o mesmo texto atribui tantas coisas, o texto pesado e trágico, o capítulo 2 e capítulo 3, vai quase que dar um, umas visões até sanguinolentas de o que aconteceria, o que vai acontecer com Nínive e com a Síria. Pode mencionar bondade, justiça, refúgio, força, zelo. Como é que o mesmo texto vai trazer tudo isso para a gente? Vamos lá, antes da gente discutir, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Nilay, você pode ler, por favor? Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Beleza. Só para a gente aprofundar o que nós estamos conversando aqui, a ideia é a seguinte, poxa, de onde nós colocamos as nossas dores e ansiedades, diante de Cristo, diante de Deus, que a nossa conversa que está nos céus, de onde vem as bênçãos, poxa, vem do céu, de onde vem o nosso consolo, o nosso bálsamo, a nossa paz, poxa, vem do céu. E Paulo vai dizer que também do céu vem a sua ira. Então, da mesma fonte que vem justiça, vem paz, vem refúgio, vem ansiedade, é da mesma fonte que vem ira, que vem julgamento, que vem juízo, que vem vingança. É o mesmo Deus, é o mesmo lugar. Agora, pode falar, pode falar. Esse ponto que você está tocando, eu acho... André, Romanos 11, 22, desculpa, pode falar. Esse ponto que você está tocando, eu acho muito importante, e é uma coisa que tem se perdido nos dias de hoje, porque todo mundo fala, Deus é amor, mas se esquece da sua ira, da sua justiça, que a gente tem que aceitar tudo porque Deus é amor, e não é isso que a Bíblia nos descreve. Deus é amor? É, mas ele também é ira e ele é justiça. E é interessante isso, porque assim, se a gente fazer uma brincadeira aqui, um pouco, não sei se é filosófica, mas enfim, a ira de Deus só existe por causa do amor dele. Ele se ira porque ele ama, porque se ele não amasse, para que que ele ia se irar? Pode falar, por favor, não. Mas fala, qual é o pai que não corrige o seu filho, a quem ele ama? Então a gente vê que uma coisa está intrínseca à outra, então, ou seja, até a ira, o Deus ficar nervoso e, com isso, querer a correção. Agora, o âmbito em que eu posso entrar no mérito é que pela falta de sabedoria humana, falta de compreensão humana, o ser humano acaba, como que eu, questionando a Deus por que que ele fez do jeito que fez. Mas é por mera falta de conhecimento humano. E única e exclusivamente isso. Anil? Então, eu acho que é mais ou menos assim, quando é sobre a ira de Deus, trata-se dos homens. Quando é sobre o amor de Deus, trata-se dele. Como assim? Porque assim, a ira de Deus só vem por causa dos homens. Ah, sim, 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 sim. Ele é amor, mas ele só se ira por causa dos homens, porque nós não fazemos o que ele pede, né? Sim, sim. Deus não é um ser egoísta e egocêntrico, mas ele se preocupa e zela pela sua glória. Ele se preocupa e zela por ser adorado e de forma correta. Então, quando ele diz lá, lá atrás, nos seus mandamentos, que para adorar apenas um Deus, ele, porque ele é Deus zeloso, ele não divide sua glória com ninguém, sim, isso suscita a ira de Deus. Só que assim, para nós, esses termos são ruins, né? Uma pessoa irada, uma pessoa vingativa, é algo ruim. Castigadora. Castigadora, é. Só que quando se trata de Deus, a gente tem que tentar sair um pouco dessa nossa visão humana. Tem um autor que disse, eu não sei quem, é para você até procurar, que disse que Deus é um ser tão outro, é alguém tão outro, que não cabe... Rudolf Jota. Rudolf Jota. Obrigado. O totalmente outro. Tudo que você pode imaginar, Deus é o totalmente outro. Não dá para a gente encaixar e definir com aquilo que a gente sente, mesmo porque ele colocou em nós as nossas capacidades, e nós não teríamos a condição de entender todos os atributos, e não dá, não dá. Então, por ele ser algo totalmente outro... Oi, Nil, pode falar, perdão. Pensa que, cruamente falando assim, pensa que ele é seu dono. Como seu dono, ele faz o que ele quiser. Ok, perfeito. Perfeito. Quem me criou, é isso aí. Perfeito, perfeito. Isso posto, poxa, a ira de Deus é perfeita. A vingança de Deus é perfeita. Você vai ter vários salmos que coram e rogam pela vingança de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Nós temos que clamar o problema o tempo inteiro. Nesse momento, e em qualquer outro momento, nós precisamos e devemos clamar pela justiça de Deus. Entender que a ele atribui-se, e eu tenho o direito e a capacidade de vingança, enfim. Isso nós já entendemos. Ainda que a Bíblia nos dá uma condição de irarmos, né? Vingança, não. Mas ira, sim, né? Irarmos, mas não pequês. Porque me parece que, agora aqui eu estou viajando, tá? Que a ira é uma coisa que talvez nós não conseguimos controlar o sentimento. A gente consegue controlar a ação depois. Poxa, não tem como a gente não ficarmos irados com algumas coisas. Usando bem essa palavra que a gente não costuma usar, né? De ira. Mas o agir depois, a gente consegue, talvez não, a gente consegue controlar. Iraicos, mas não prequês. Isso está em Efésios 4, 26, se não me engano. Ira, ou não... Isso, não põe o sol sobre a vossa ira, alguma coisa assim. Aquele termo que está em Efésios 4, 26. Agora, a vingança já é a ação em si, né? Então, ainda que... Se bem que, na verdade, lá no Sermão do Monte, Deus falou que se você... Exato. Se você pensou, maquinou... Poxa, gente, como a gente está vendido e mal pago. Gente do céu, se a gente acha que é alguma coisa, a gente está... Estamos doídos, estamos doídos, estamos doídos. Mas vamos lá. Romanos 11, versículo 22. André, se estiver aí, por favor. Romanos 11? 11, 22, isso. Romanos 11, 22. É só para a gente deixar claro aqui que, do mesmo lugar... Ô, Camila, você está aí? Você quer ler? Você pode ler? Mas com a voz de Camila. Eu leio, eu leio. Observem como Deus é. Ao mesmo tempo, bondoso e severo, é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês. Desde que continuem a confiar em sua bondade, mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Beleza, beleza. Perfeito, esse texto eu acho que traz uma completa conclusão sobre o que nós estamos falando aqui. Perfeito. Perfeito. Vamos evoluir, vamos evoluir nessa parada aí. Então, é o seguinte. Alguns dias atrás, nós mencionamos que não há neutralidade. Ou você é ou você não é. Ou você está grávida ou não está grávida. Ou você está vivo ou você está morto. Então, não há neutralidade. Ou você obedece a Deus ou você não obedece. Não tem o meu termo. E nós já falamos sobre isso. E aqui o texto diz, ou você obedece a Deus, acredita na sua bondade, e ele é bondoso para com você. Ou você não é. Ele é severo para com você. Agora, severo como? A gente pensa no indivíduo, assim, se a gente for tentar falar desse jeito. Pensa num bonequinho. Esse bonequinho não obedece a Deus. Qual vai ser a severidade de Deus para com ele? Como que Deus vai praticar a severidade dele para com esse bonequinho? Uma das maiores sentenças que Deus dá para o povo ímpio, para o negligente, para aquele que não quer nada com ele. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Então, faça o que você quiser. Abandonou a própria sorte. O próprio Romanos fala isso, né? Deus abandonou a própria sorte. Exatamente. Faça o que você quiser. Já pensou? Isso não parece ser veridade. E nem é o faça o que você quiser da esposa. Faça o que você quiser. Nem é esse. É o faça o que você quiser mesmo. Faça o que seu coração manda. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Isso não me parece um castigo. Isso não me parece um castigo. Do outro lado, poxa, como que Deus demonstra a sua bondade? Vem comigo. Estou junto com você. Eu estou junto. A presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, e a transformação de Cristo em nossos corações, é estar com ele é bondade, estar sem ele é severidade. O que não quer dizer que isso seja regra. Eu não posso, a gente não pode colocar Deus numa caixa. Se Deus quiser, ele tem um eleito. Sabe aquele ditado, bem de igreja mesmo, que o povo falava assim, se não é pelo amor, é pela dor? Se não for pelo amor, é pela dor. Poxa, Deus pode. Como ele falou, ele é meu dono, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser, eu falo isso com muito cuidado, tá? Se ele quiser, estiver nos planos dele, de fato, pesar a mão sobre mim, para que eu entenda quem ele é e o trago que ele vai fazer. Ele é Deus. Poxa, ele não pegou um... Ele não castigou o povo de Israel inteiro com essa violência toda? E ele não vai me dar uma gripe? Ele vai. Eu não quero citar exemplos aqui, mas Deus é Deus. Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser. Da forma que ele quiser. Se ele quiser me colocar à prova, ele vai fazer. Mas existe ali uma benção real da obediência e uma maldição real da desobediência. Quer fazer o que você quiser? Poxa, o castigo de Deus é esse. Faça o que o seu coração manda. E eu vou dizer para vocês, esse deve ser o pior castigo de todos. Bem-aventurado é aquele que percebe que Deus pesa a mão e ele volta. Porque se Deus fala assim, faz o que você quiser, isso é um problema. Foi justamente o que o pastor falou no começo, sobre o pai em provérbios. Fala, pastor. Repete, por favor, o que você falou, pastor. Desculpa, não entendi. Sobre o pai... O pai ama e corrige ao filho que ama, né? Isso aí. Repreende a palavra. Repreende. Repreende. Poxa, quando o pai deixa de fazê-lo, aí se preocupe. Aí se preocupe, se preocupe. Bom, então, do mesmo lugar vem isso. Vem... E tem um... Nós falamos aqui, ó. Deus zeloso porque ele zela pela sua glória. Vingador. Porque, de fato, quando ele se vinga, o texto vai dizer isso. Entretanto, ele é lento para se irar. Ele não é passional. Ele não age por impulso, igual a gente. Ele não. Ele tem na hora certa e no momento certo. Ele faz as coisas que têm que ser feitas. E esse... E tem uma coisa aqui que não sei se alguém falou. Falou. Zeloso, vingativo, lento para se irar, poderoso, senhor, bondoso, forte, presente, justo. Acho que ninguém falou esse. É, mas acho que ele não é muito. Ele... Vamos lá. Provérbios 16, de 1 a 5. Ele não vai deixar o culpado impunido. Deus sempre vai sentenciar o culpado. É que eu acho que entra na justiça aí, no entendimento de justiça. Também acho. Que a gente julga justamente, né? Então, ele vai fazer o que é certo. Exato. Tanto que lá em Jonas, quando ele vai falar com Jonas, ele fala que a maldade de Nínive chegou até mim e tal. E se a maldade chega até Deus, Deus não consegue ir. Não pode, é contra a sua, sei lá, não fazer nada. Até o versículo 5. Pode falar. E isso daí bate muito com o que você falou na aula passada, né? Como pode um Deus que lá há 120 anos fez o povo se converter e agora está tratando do jeito que está tratando, né? Poxa, eu... Exatamente. A gente tem um parafuso nisso. Mas aí, quando a gente pensa, Deus é justo. Então, Deus sabe o que ele está fazendo. Olha, 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 olha. E eu quero reservar 5 minutinhos do nosso final da aula aqui para dar uma viajada justamente nisso. Nesse parafuso que dá. É da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem do senhor. 2. 2. Ainda que as pessoas se considerem puras, o senhor examina as intenções de cada um. 3. Confia ao senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O senhor faz tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o senhor. Certamente serão castigados. O culpado não ficará impune. Obrigado, André. O culpado não ficará impune. Deus é tardio em se irar. É estranho falar isso. Parece que nós estamos... Acho que a gente está... Rogando, não. Ou querendo, torcendo para uma sentença. Para que Deus venha com bola de fogo e mate todo mundo. Não é isso. É um fato. Deus não se agrada com a iniquidade. Deus não se agrada quando ele não está sendo adorado direito. Deus não se agrada disso. Ele não se agrada que o seu povo seja subjugado. Deus está em luto com o seu povo que está morrendo. Ele não se agrada disso. E a punição virá. Dos céus virá a ira de Deus para com esses. A bondade para aqueles que estão sendo subjugados e estão sendo encontrados fiéis. E severidade para aqueles que não estão. Mas aí tem uma pequena questão no meio da história da redenção. Da história do povo de Deus, do povo de Deus. Um pequeno fato. Que simplesmente esse pequeno fato mudou toda a nossa história, graças ao Moneus. Que é Cristo. O próprio Cristo. Claro que eu estou sendo sarcástico aqui, né? Não pequeno, não. Jesus Cristo chega até nós. E já estabelece ali, na cruz, um veredito. Uma... Qual que é o contrário de castigo? Benção. Sei lá. Já estabelece ali a bondade e a severidade. Na cruz ele estabelece o veredito. Na cruz ele estabelece a absorção e a condenação. Então... Ainda que Deus possa fazer o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. E quando. Ainda que ele possa, de fato... O contrário de castigo é dádiva. Obrigado. Perfeito. Ainda que ele possa estabelecer ainda hoje a sua justiça e a sua ira, ainda hoje, para com os povos que têm subjugado o seu povo. E tem. E tem. Se a gente acha que a gente está sendo perseguido, se você está por fora. Que existe uma perfeição ferrenha ainda, em alguns lugares. Ainda que ele possa, de fato, fazer isso, já há um veredito, uma condenação e a absorção na cruz. Já existe isso. Como o texto diz, Deus é dono de tudo, ele fez tudo, inclusive o ímpio para o dia da calamidade. Inclusive o ímpio para aquele dia. Então, é por isso que, de fato, não nos cabe ficar pescando ou tentando buscar a justiça com os meus olhos, porque eu acho justo, eu não sei o quê, e isso não é justo. Porque, de fato, não é. De fato, aos nossos olhos, nada é justo, nada é injusto. E eu quero terminar essa nossa conversa aqui, voltando agora para o povo de Israel. Deus fez o que fez, desde o Gênesis, orquestrando e sendo o Senhor do tempo e do universo. Ainda hoje. Tempo para Deus é algo... Acho que Deus nos deu o tempo para nos ajudar a viver, porque Deus, ele é, era e é. É o Deus que está além disso tudo, totalmente outro, como nós mencionamos. E ele conduziu o povo de Israel para que Cristo nascesse, para que o povo de Israel fosse o povo escolhido por ele. No Antigo Testamento. Aí eu estava conversando com a Viviane aqui, e aqui começa a minha viagem, sabe? Deus usa as ferramentas que ele tem para cumprir o seu propósito do jeito perfeito que é. Quando Jonas foi lá pregar em Nínive, Nínive já era Nínive. Nínive já era um lugar cheio de nós, cheio de pecadores, cheio de gente má, já era, já era assim. Por que Deus esperou, poxa, deixou que Jonas fosse lá pregar seu evangelho? Se 120 anos depois, eu falando assim, parece pouco, né? Mas para a história é pouco, né? Se 120 anos depois, ele ia ter que entrar com interversão e castigar os Nínive, de forma tão ferrenha assim. Aí pensei eu aqui, e agora esquece essa história toda, porque isso é percepção aqui. Para o plano de Deus, ele falou, poxa, não é a hora ainda de eu castigar Nínive. Eles são ele precisam de mais tempo. O povo de Israel ainda vai ralar um pouco mais. Então, Nínive, aguenta aí, se arrepende desse período, porque daqui a 120 anos, aí sim, eu vou precisar de vocês. Deus é o senhor da história, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Então, pensa na sua história, na minha história. Deus vai usar e fazer o que ele quiser para cumprir o propósito dele na minha vida. Qual o propósito? Poxa, honestamente, não sei. Não sei. Não sei. Então, assim, não pensa muito nas questões boas ou ruins na nossa pele, mas se for o propósito dele para me alinhar, vai trazer chuva, vai trazer sol, vai me trazer, sei lá, ele vai colocar 10 milhões de reais na minha conta, ou não, vai tirar meu emprego, ou ele entende, não importa a condição aqui, o propósito de Deus será cumprido em nossa vida. Ahn... E por fim, mas não menos importante, abra sua Bíblia aí, por favor. A minha, a minha máquina de lavar canta, a sua máquina de lavar canta, a minha canta. André, na 1, 1, versículos 12, 13 e 15. Pela lógica aqui, só por uma questão didática, o começo do capítulo 1, Deus fala sobre ele mesmo, aí, ali nos versículos 9 e 11, Deus fala para Nínive, e no 12, 13, 12 para frente, ele fala para ajudar, para ajudar. Então, primeiro ele fala sobre ele, o Criador do céu e o terra, do jeito que ele menciona ali, a poesia que está ali, nos remete muito ao Gênesis, ao dono de tudo, que fez tudo, como ela mencionou, né? Quando a terra era sem forma e vazia, a voz dele simplesmente trouxe ordem. É por isso que esse texto me remete lá ao Salmo 46, na bagunça, Deus é o suficiente para isso. Aliás, o versículo 7 de Náum 1 me remete ao Salmo 46, mas acho que foi só comigo. Versículo 12, falando agora para o povo, assim diz o Senhor, versículo 12, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos, eles aparecerão. Ó meu povo, eu o castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. 13, agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço e arrancarei as correntes da sua opressão. Assim diz o Senhor acerca dos assírios, vocês não terão mais filhos para dar, aliás, é o 15, aí ele volta para o assírio, 15, pode ir para o 14. Agora ele falando, terminando o capítulo 1, falando com Judá, vejam, um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias, com a má benção aos pés daqueles que propagam o evangelho, lembra? Ele traz uma mensagem de paz, e Judá, celebre suas festas, ó habitante Judá, e cumpra seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra, serão completamente destruídos. E aqui a gente termina, esse capítulo 1, de Naum, Deus falando quem ele é, ele dizendo do que ele fala acontece, que ele tem sobre o seu domínio tudo, depois ele fala sobre Nínive, diretamente para Nínive, que ora, deu por hoje, como diria a menina, chegou, 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 depois ele fala para o povo de Judá, povo de Judá, eu os castiguei, não castigarei mais, olha, o mensageiro está vindo com as boas notícias, e, porque o capítulo 7, o versículo 7, ele já fala um pouco sobre isso, né, desculpa, André, eu gosto muito do versículo 7, perdão, vou colocar tudo para ele, aqui, 7, o senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, poxa, então, a ideia aqui, é a gente entender de fato, no meio dessas palavras duras de Deus, através de Naum, que de fato, para Judá foi um consolo, e de quebra, isso a gente pode estender para outras coisas, né, como a bênção do senhor, que está sobre nossa vida, abençoa tanta gente e a nossa volta, a gente nem sabe, direta e indiretamente, direta e indiretamente, poxa, o povo ali de Judá foi abençoado, e indiretamente, toda a vizinhança ali que estava sendo assolada pelos assírios, também tiveram um período de paz, um período de paz, obviamente, depois veio Babilônia, mas aí outros 500, depois veio, aí o povo, os governos vieram diminuindo a sua violência e foram, a violência foi outra questão, é mais questão de posse e política e autoridade do que imposição violenta, né, o próprio romano, a própria Roma não estava muito aí sobre como o povo cultuava as coisas, ele até deixou a a a a cultura qual que é o nome da cultura grega mesmo? helenista lá, né, os helenísticos, é, o Roma falou, faz o que vocês quiserem, só me paga imposto, faz o que vocês quiserem, só me paga imposto, mas isso é outra história, então, a ideia basicamente é essa, é essa, tá, entender que em Naum, Deus manda uma sentença para Nínive, ele fala quem ele é, e o que obedece a ele, depois ele manda o recado para Nínive, dizendo, chegou, deu, e terceiro, ele manda uma palavra de consolo ao povo de Judá, agora, fique tranquilos, que esse tempo acabou, aí no capítulo 2, capítulo 3, que a gente mata de uma vez só, acho que semana que vem, aí vem a a sanguinolência que foi a queda de Nínive e da Síria, beleza galera? Alguma consideração, sinta a sua vontade, este é o momento. Só uma coisa aí que você falando, Bruno, ao longo de toda a Bíblia, a gente lê a Bíblia inteira, a gente vê o quanto Deus planeja algo para a sua criação, mas a sua criação sempre sai do caminho. A Bíblia inteira é marcada disso, ó, Deus quer que sejamos assim, e aí, parece que o Fernando tem prazer em se desviar, né, então, é, Paulo trata isso muito bem, falando, é, o pecado habita em nós, por isso que a gente sempre se afasta de Deus, e aí Deus tem que chamar a gente de novo, ele chama a gente de novo, ele vira e mexe, chama a gente de novo, por isso que, aí até a gente atribui, né, o tardio em irás, né, porque se não, já pensou, se ele se ira logo na primeira... Nossa, é por isso que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Exatamente. Já acabamos aqui, já acabamos, mas só para esticar um pouco essa discussão, é, o, alguns vão, é, não sei se está certo falar assim, demonizar, ou achar ruim, a tal da busca da felicidade. Alguns acham, poxa, aqui, a gente não veio aqui para ser feliz, a gente não veio aqui para buscar satisfação, é, eu estou mudando um pouco de opinião com relação a isso, é, tem um, um, um pastor chamado João Encanador, o tal João Piper, que ele vai dizer que, ele não, ele não vai, ele não tem problema nenhum, a gente tem que buscar a felicidade sim, nós viemos aqui, estamos aqui para ser felizes, então, busque a felicidade a qualquer custo, ele falou, o problema é que a gente se satisfaz com muito pouco, se você buscar a sua felicidade onde deve ser buscada, se você, a sua felicidade de fato for em Deus e nas coisas de Deus, nas coisas do outro, poxa, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, então, busque a felicidade sim, mas não se satisfa, satisfaça com pouco, porque isso aqui que a gente está vivendo, se você busca as felicidades aqui, isso é muito pouco, isso é pouco, é pouco, diante da felicidade e pena que nós temos em Cristo, bom, isso é assunto para depois, senhores, Deus abençoe em nome de Jesus, temos um encontro hoje às 6 horas da tarde, fiquem com Deus e até mais, ou esposa, só lembrando que hoje é ceia, ah, verdade, verdade, obrigado esposa, às 18 horas, até mais gente, tchau, 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 meus amados, tchau, gente, tchau,